R$ 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 Te ama, te ama E pra mim seria Eu que me estar Contigo todo dia Queria esquecer! Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Vamos!